Vamos lá então, como nesse país aqui a maioria dos caras que apresentam, todo mundo aí que faz programa de futebol, e às vezes as pessoas não lembram o que o Cizerro Ela aqui fala, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós, a verdade, essa bola de ouro aí, é uma coisa tão comercial, Veloso, Souza e Quesada, é uma coisa tão ridícula, que vocês pagam o pau pra isso, todo mundo paga o pau pra isso, o que mais eles queriam é isso que tá acontecendo. Mas esse não é o grande problema, ganhar uma bola de ouro tá legal, o Zico ganhou? Não. Falcão ganhou? Cerezo ganhou? Pelé não ganhou. Pelé ganhou, né? Então, assim, isso é legal comercialmente, mas o grande problema não é não ganhar a bola de ouro, não é não ser o menor jogador do mundo. E outra coisa, o único cara que apresenta a televisão e que faz camisa de um cara como o Vinícius, não sou eu, que por sinal, quando jogava no Flamengo, eu sempre falei que ele era jogador que chutava pano, mas aprendeu a chutar bola, aprendeu a fazer gol. Duas Champions, decisivo. Hoje, na seleção brasileira, não joga nada. É verdade essa. Agora, hoje ele é o melhor jogador do mundo. Mas não foi eleito, ele não foi eleito, não tem nada a ver com o futebol, gente. Esse cara briga com a Europa. Esse cara briga sozinho com a Europa. Esse cara, que é o Vinícius Júnior, ele foi colocado numa ponte, pô, enforcado. Ele vai ter jogo agora contra o Valência. Lá em Valência, onde tudo começou. O Vinícius Júnior, aquele levar bola de ouro, é o mínimo de idiotice que a gente fica discutindo. A discussão não é essa. A discussão é quem vota. Por exemplo, aqui nesse país, eu não sabia, é o Kleber Machado que vota. Mas só um que vota? Mas, pô, que tinha que ter o Zico, tinha que ter o Ronaldo, tinha que ter o Romário, tinha que ter o Rival, tinha que ter o Cafu. Mas os caras já fazem tudo certo. Vocês acham mesmo que todas essas bolinhas de Copa do Mundo, quando é feita, Copa do Mundo, vocês acham que já... Ô, gente, vocês estão pra cima de mim, cara. Vocês acham mesmo que... Pô, eu não sabia disso, mas eu disse aqui há um mês atrás que o Rodri era... Cara, vocês acham que os caras iam deixar de votar no espanhol? Dá uma olhada às meninas do futebol feminino. Às três espanholas. Mas eles assistem o jogo do Corinthians? O jogo do Palmeiras? Então, essa mentira que vocês na televisão fazem, e vocês, youtuber, fazem, e só na hora que convenha dar likes e dar número pra vocês, vocês brigam em relação a Gabi Portilho. Eu fui a 18ª. Essa menina jogou uma bola. Nós fomos roubados na Olimpíadas. Contra a Espanha. Teve um pênalti. Um pênalti que não foi dado pra nós. Mas você... Sabe o que essa menina que ganhou a melhor jogadora do... Sabe o que ela ganhou de título melhor que a Gabi Portilho? Só a Champions dele. Ganhou Copa não sei do que da Espanha. Copa não sei do que. Copa não sei do que da Espanha. Mas ninguém fala nada. Sabe por quê? Porque o futebol feminino não dá like pra vocês, a imprensa. Vocês não se preocupam com isso. Vocês veem uma coisa que eu, particularmente, eu sou diferente, irmão. Desculpa isso. O cara pra fazer um programa com a camisa, igual eu faço aqui do Cristian, do Vinícius Júnior, é porque pensa diferente. Mas, irmão, o que tá embutido aí é o racismo. É só o racismo. Porque ele é preto. Porque ele é preto, pô. Porque ele joga no Real Madrid, que é time de branco. Pela primeira vez, o Real Madrid esteve do lado dele. Parabéns ao Real Madrid pela primeira vez. Não foi o Ancelotti, não foi o avião, não foi o raio que o parta. Ele só não foi o melhor do mundo, porque aqueles que votaram são racistas. Os caras só não votaram no Vinícius Júnior porque ele briga sozinho contra uma Europa. Sabe quantos negros tem na Europa lá? 1%. Você acha que os caras estão discutindo isso lá? Você acha que os caras estão discutindo na França que o Vinícius Júnior não foi eleito o melhor do mundo? Vocês acham que nos jornais lá da França, da Espanha, tá se falando isso? Nós não, pô. Nós temos 220 milhões de habitantes, 50% é negro. E a gente se sente mesmo ofendido e a gente é discriminado na Europa. Aí você pega um moleque como esse, que vai no Real Madrid, ganha duas Champions, deita e rola em todo mundo. Na seleção ele não joga nada, mas vai jogar um dia, quem sabe. Aí ele pega, ele ganha tudo. Aí você quer apostar que a FIFA vai dar o prêmio pra ele de melhor do mundo? Quer apostar que a FIFA vai dar esse prêmio pra ele? Mas olha só o que reverteu em benefício da força desse menino. Tem comentarista aí que é preto, meu irmão, o cara não fala nada, tem medo. De falar a verdade, botar o dedo na ferida, do racismo que existe. Vocês estão de brincadeira comigo? Vocês acham mesmo que os caras dão banha inteira de futebol? Que os caras que votam? Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia do que é a parada de quanto vale um voto de um cara desse pra eleger um presidente da FIFA? Pra eleger um presidente de uma confederação de futebol? Vocês sabem quanto que vale um voto pra esses caras que estão lá no poder do futebol? Vocês sabem quanto que vale um voto de federação? Que aqui são 27 federações, são 3 votos cada um. Sabe quanto que vale um voto desse 100 pau por mês? Num ano 1 milhão e 200. Vocês têm ideia mesmo o que o Vinícius Júlio, hoje, se você perguntar pra mim, o Vinícius Júlio é o melhor jogador do mundo, eu ainda tenho dúvida. Eu, Neto, como comentarista, eu acho que, não sei, eu acho que ele pode ficar entre os três, mas nessa bola de ouro ele tinha que ganhar. Principalmente o que ele fez na última Champions. Não é nem os três gols que ele fez no último jogo. Agora, ele só não foi porque ele é preto, pô. Você acha que esses caras vão dar o melhor do mundo por um preto, o cara que sobreviveu, que saiu da miséria, que foi lá e que deita e rola em cima dos espanhóis, dos europeus, num time de branco, que é time de branco, time de rico? Você acha que os caras iam dar pra ele e pro Rodri, que joga no Manchester City? Que os caras têm dinheiro a dar com o pau? Pô, vocês estão loucos, velho? Vocês estão brincando? Pô, se fica ele, o Haaland e o... Esquece! Pô, até porque essa bola de ouro é tão mequetrefe, é tão comercial, é tão... É uma... Eu não posso falar essa palavrão. É isso que vocês pensaram aí. Meu irmão, até 94 só tinha o Rupil. Verdade, Kessado? O placar fala isso. Até 94. Então, vocês acham mesmo que é importante você ganhar a bola de ouro? Olha o Messi, ganhou a bola de ouro que não era pra ganhar. Crescendo o Ronaldo, ganhou a bola de ouro que não era pra ganhar. Pô, sabe quem ganhou a bola de ouro? O Canavarro. O Roberto Carlos não ganhou. O Roberto Carlos é o maior lateral esquerdo de todos os tempos. Ele ficou em terceiro. Preto, né? Negão, né? E aí? Pô, sabe quem ganhou? O Oliver Kahn. Tomamos dois gols na final. O Brasil foi campeão. Falhando ainda. Falhando nos dois gols. Sabe quem ganhou? Mulder. Mulder. O Mulder ganhou. O Mulder que é o melhor jogador do mundo? Esquece, velho. Não é de nem o melhor jogador do time demais. Alguém falou alguma coisa? Não, é branquinho, olha azul, né? Não é verdade? Então, esse negócio que vocês fazem, isso é tudo mentira, gente. Mas comercialmente é bom para quem faz. Agora, o Vinícius Júnior é um menino que briga sozinho na Europa. O clube dele, o próprio Ancelotti, lembra daquele jogo que ele falou? Não, isso não tem nada a ver. O Carvajal. Nenhum deles brigou pelo ele. Agora, o Ferentino Pérez, que falou, não vai ninguém. Porque eles já sabiam que o... Porque, por sinal, eles ficaram sabendo no dia da votação. Porque alguém falou para eles. Porque se isso é uma coisa velada, como é que o Real Madrid sabia? Bom, vamos lá. Vocês acham que o Ronaldinho Gaúcho, quando ganha a bola de ouro no Brasil aqui, os caras não avisam a ele? Vocês acham que se ele ficasse em segundo, ele viria? Vinha? Não. Nós ia. Bom, então, espera aí. Então, é ruim você perder, mas segundo o mundo, não é ruim para o Vinícius Júnior, pensando, futebolisticamente falando. Mas o que foi feito é uma coisa armada, pô. É uma coisa nojenta, medonha, dá ânsia de vômito. Agora, esse moleque aqui, ele é monstro. Esse menino aqui é o cara que briga contra todos esses racistas desgraçados que tem no futebol. E que tem muito. Mas muito. Vocês não têm ideia. Porque a gente vê ele jogando futebol. Mas a gente não vê o dia a dia indo no mercado. Ah, mãe, não me pode colocar, Cascão. Pode botar ele aí na tela, hein.